Música A Proreitoria foi criada uma matéria sensacional Porque nós do GRH éramos... O Conselho Universitário, Consul, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no exercício de suas competências, resolve aprovar a criação da Proreitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, PGDP. Sala das Sessões, 13 de março de 2009. Aprovada a implantação, a PGDP inicia suas atividades em 2010. Nesse mesmo ano, a WebTV UNEB colocou no ar uma edição do programa Giro Universitário, voltada exclusivamente para explicar o que era essa Proreitoria. Dá uma olhada. Música A Proreitoria foi criada por iniciativa da Reitoria da UNEB. Uma das principais competências da Proreitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas é também um dos maiores desafios da universidade, que é justamente gerir e organizar a parte de recursos humanos. Com relação ao professor, a parte de promoção, progressão na carreira, alteração de cargo horário, análise de processo de alteração de cargo horário, realização de concursos docentes. Na área de recursos humanos, toda a estrutura que era desenvolvida pela gerência de recursos humanos. A parte também da área de capacitação. Sempre visando melhorar as condições de trabalho e qualificar o quadro funcional da UNEB, a PGDP, desde então, vem ampliando largamente suas atividades. Hoje o nosso professor é bem assistido, o nosso técnico também é bem assistido, e isso melhorou a qualidade de trabalho dos nossos professores e técnicos. A PGDP, localizada na Reitoria da Universidade, no Campus 1, em Salvador, é composta por um gabinete e três gerências. A Gerência de Gestão de Pessoas, GGP, a Gerência de Seleção e Acompanhamento Docente, GESAD, e a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, GDP. Juntas, elas trabalham em prol de uma melhor execução das atividades desta Proreitoria. O primeiro grande trabalho foi de montagem de equipe. Constituir um grupo de pessoas que pudessem influir e pensar uma política de gestão de pessoas para a UNEB. Os maiores desafios são no sentido de conquistar o governo, de envolver o governo para as nossas demandas. A área de gestão de pessoas é extremamente sensível, e 90% do que a gente precisa, demanda, depende de decisões do governo. Dentre as ações já executadas pela Proreitoria, está a realização, em 2010, de concurso para técnicos administrativos, nível médio e superior. Foram 5.940 inscritos e, até o momento, já foram convocados aproximadamente 300 servidores. Entre 2010 e 2012, a PGDP coordenou e realizou também cinco concursos públicos para a seleção de professor na classe de adjunto, auxiliar e assistente, somando um total de 3.269 inscritos e 540 nomeados. O último concurso para servidores técnicos administrativos tinha sido em 1999, portanto, no final do século XX. E a universidade, de lá para cá, cresceu imensamente. Com a mudança de governo, foi autorizada a seleção de profissionais através do REDA, que é o Regime Diferenciado de Direito Administrativo, mas que não supriu as necessidades. Antes, nós tínhamos um quadro de professor substituto, além do permitido por lei, que é 20%. Nós tínhamos professor substituto, que ele não era substituto, ele era um professor que realmente veio para dar aula. Hoje não. Hoje nós temos um quantitativo de mais ou menos 8%, quando a lei permite 20%, quer dizer, diminuiu muito. E o nosso quadro de professores efetivos aumentou. Nós estamos com um pedido já, tramitando no governo do Estado, de um concurso com 160 vagas para profissionais para atuar nos laboratórios. Para vocês terem uma ideia, só no DCV, nos últimos dois anos, foram 49 laboratórios. Então, a gente precisa agora de um número expressivo de servidores para atuação em laboratórios dos diversos cursos de graduação. O que me levou a fazer concurso? A garantia de estabilidade no serviço público e as demais vantagens que o concurso, normalmente, o serviço público oferece. De 2010 até hoje, através da PGDP, foram realizados cursos nas áreas de Planejamento e Gestão, Licitações e Gestão Documental, além de seminários sobre as relações intra e interpessoais nas organizações e formação gerencial para os diretores dos 29 departamentos da Universidade. A capacitação de gestores, na verdade, facilita a avaliação desse processo do que é gerir os departamentos, condicionado a essa relação que a gente estabelece com a administração central. Então, é de extrema relevância essa aproximação com aquilo que, os documentos oficiais, os processos que andam dentro da Universidade. E esse momento serve para enriquecer a nossa experiência enquanto administrador, enquanto diretor do departamento. E esse encontro, ele vem tirar dúvidas e fazer com que os novos diretores e os antigos e os outros que estão na recondução, eles pensem essa Universidade nessa questão da impessoalidade, de desenvolvimento do ser humano e que a gente tenha um retorno que é o nosso aluno, o egresso, formado, trabalhando dentro dessa sociedade que a gente preza tanto por ela. Essa política de capacitação, eu espero que cresça cada vez mais, que atinja todos os servidores, assim, ou o máximo, o maior número de servidores possíveis, para que a gente tenha cada vez mais um serviço de qualidade sendo prestado dentro da Universidade, tanto para o público interno, quanto o externo. Além de oferecer cursos, a PGDP inicia ainda neste ano a especialização em gestão pública na modalidade semipresencial. Serão ofertadas 100 vagas para funcionários de todos os campos da Universidade. Foi a iniciativa da Pró-Reitoria atendendo a demanda dos servidores através do Sinteste. Existe uma demanda por especialização, então a gente vai ofertar em diversas áreas ligadas ao serviço público. A gente vai partir para, além da questão profissional, a questão da qualidade de vida, da satisfação da pessoa, de identificação, de potencialidades, mesmo fora da questão trabalhista. Falando em novidade, a PGDP vem preparando, junto à Gerência de Informática da Universidade, o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, SIGP, que está sendo implantado em fase teste em Teixeira de Freitas. O sistema permite que docentes e servidores tenham maior acesso à sua vida funcional de forma prática e sistematizada, além de permitir que os gestores tenham maior controle do seu quadro de pessoal. A ideia do SIGP não é uma ideia nova, já é uma ideia que a gente tem há cerca de dois anos e meio na construção do sistema. A gente busca as informações, a massa de informações relativas ao NEB, traz para a universidade, e dessa forma a gente consegue trabalhar as informações inerentes à universidade, quantos são docentes, quantos são técnicos, quantos são doutores, mestres, e dessa forma auxilia a PGDP na tomada de decisões. O pessoal fala que o sistema está muito bom, que está atendendo as necessidades do pessoal, que é uma coisa que eles, poxa, eu demorava uma cara para fazer isso, agora eu faço rapidinho, levava um dia todo fazendo essa tarefa, agora eu só levo 15 minutos. Por exemplo, um departamento, ele pode, em um minuto, ele saber quantos professores auxiliares ele tem, qual a carga horária, e isso a gente não conseguia, para conseguir isso, a gente tinha que ir para a Saeb, pedir, mandar ofício, para poder conseguir. E com esse sistema, esse IGP, é uma infinidade de relatórios que a gente tem, que ajuda muito na demanda na universidade. Primeira coisa é a rapidez na coleta de dados. Segunda é a confiabilidade. A gente tem hoje uma única base de dados para coletar informações sobre docentes, técnicos, todo tipo de informação. E terceiro é o acesso à informação, esse sistema vai estar disponível para todos. Então a gente vai, de uma forma mais rápida, ter acesso às informações de pessoas da UNEB. Com o intuito de valorizar a arte e a cultura da UNEB, a PGDP traz a proposta de uma revista feita por servidores e para servidores da universidade. A criação da revista, eu acredito que ela vai favorecer ao servidor mostrar não só o seu trabalho administrativo, mas o que ele tem de melhor. É excelente essa ideia, essa proposta ser implantada, porque é uma maneira de conhecermos e sabermos tudo o que está sendo implantado dentro da universidade. A ideia é de fazer uma periodicidade semestral. Os próprios servidores vão relatar suas experiências exitosas e espaço para quem tiver poesia, quem escreve crônica, quem escreve qualquer tipo de comunicação dos servidores. Então é uma revista para os servidores, dos servidores. O próprio nome provisório dela já diz alguma coisa. O nome provisório dela é UNEB Arte e Cultura. O processo de produção está bastante surpreendente até para nós, porque ela foi abraçada com muito carinho, por vários setores que já estão se disponibilizando para os seus trabalhos. O usuário de ônibus sofre mesmo. Eu que o diga. Sem desmerecer o serviço de transporte coletivo, mas já desmerecendo, em Salvador os ônibus são desse jeito. Lotados de dar medo, para no ponto quando quer, janelas emperradas, cheiro de caatinga às 7 horas da manhã, pagodeiro no fundo do ônibus cantando piririm pom pom, piririm pom pom. Então temos trabalhos fantásticos acontecendo, além de uma pauta extensa da gestão de pessoas aqui da PGDP, que vai estar falando sobre todos os cursos de capacitação que tem feito, mas acima de tudo, mostrando o calendário dos cursos que estão sendo elaborados, e quando eles vão acontecer, aonde para que as pessoas possam começar a se programar para participar desses cursos de capacitação. Trabalhar na PGDP, para mim, é muito gratificante, porque é um setor que é muito dinâmico, existe um fluxo de pessoas de processo muito grande, e o fato de a gente sentir que a gente pode contribuir, estar ajudando com a vida funcional do docente, ou até mesmo do técnico universitário, é muito gratificante. É trabalhar com pessoas, trabalhar com todo o quadro funcional da UNEB, desde a nomeação até a exoneração. Trabalhar na PGDP, para mim, é fantástico. Primeiro porque nós temos uma equipe concentrada, unida em busca de um resultado. Segundo porque trabalhamos com pessoas, com o quadro funcional da UNEB, as pessoas com seus problemas, e nós tentando sempre resolvê-lo da melhor forma possível. Administrar os 3.556 funcionários que a UNEB, com seus 29 departamentos, possui, não é uma missão fácil. É um exercício diário que requer planejamento e avaliações constantes. A PGDP tem feito a sua parte, e ainda há muito por vir, sempre tendo em vista a valorização profissional e pessoal do servidor. As perspectivas são mais concursos, a gente precisa, de fato, de completar o nosso quadro docente, mais concursos para servidores técnico-administrativos, para que a gente possa ter um quadro minimamente em condições de atender às demandas. E eu acho que o grande desafio que virá é a questão do desenvolvimento na carreira do servidor técnico-administrativo. É a implementação da Lei 11.375, através da sua regulamentação. Além de, eu diria também, da consolidação da capacitação, através de um programa continuado de capacitação dos servidores. Chega o momento que a gente para de apagar incêndio e implanta mesmo um programa continuado de capacitação na carreira dos servidores. E aí, se não ficar legal, a gente faz de novo. De novo, de novo.